no Rio de Janeiro, dez horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade, com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, treze de setembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia mundial do agrônomo. E o dia mundial da sepse. E esses são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Governo do Rio anuncia que vai pagar salários de servidores ativos e inativos hoje. Justiça do Rio de Janeiro determina cancelamento da concessão do Maracanã. Supremo Tribunal Federal vota contra a validade do ensino domiciliar. Procuradoria Geral da República tem quinze dias para se posicionar sobre inquérito contra o presidente Michel Temer. Coreias do Sul e do Norte anunciam a abertura de escritório conjunto de coordenação. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina a medida que aplica medidas contra interferência estrangeira em eleições. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O Tribunal de Justiça do Rio derrubou a exigência que obriga ônibus das cidades de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí e Tanguá, na região metropolitana do Rio, exigem biometria para conceder gratuidade a passageiros maiores de 65 anos. De acordo com o Programa de Defesa do Consumidor, o sistema de leitura biométrica vem causando diversos transtornos e constrangimentos aos consumidores, em virtude da falta de eficiência na leitura das impressões digitais. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio disse que não concorda com a determinação e que vai recorrer. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foram à estação de trem de Japeri, na Baixada Fluminense, apurar uma denúncia da Prefeitura do município de que a Supervi estaria cometendo crimes ambientais em um casarão histórico, que está em fase de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Polícia Civil informou que peritos do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, foram ao local e constataram diversas irregularidades. O delegado determinou a intimação de funcionários da concessionária para um depoimento e a empresa foi autuada por crimes de poluição e contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira que vai pagar os salários de agosto para todos os 456 mil e 42 servidores ativos, inativos e pensionistas de todas as categorias hoje. No total, o depósito líquido vai ser de R$ 1 bilhão e 680 milhões. De acordo com a Subsecretaria de Comunicação Social do governo, o pagamento foi possível graças ao valor da arrecadação tributária maior do que o previsto para o período. Os pagamentos vão ser efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. E a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o processo de licitação do Maracanã seja considerado nulo. O processo concedeu à gestão do estádio a iniciativa privada por 35 anos. A licitação obrigou ainda o Estado do Rio a manter em funcionamento o estádio do atletismo Célio de Barros, o Parque Aquático Júlio de la Mare e a escola municipal Freedom Wright, que fica no entorno da arena. A decisão foi do juiz Marcelo Alvarenga Leite, da nona vara de fazenda pública, e o ministro considera que o processo de concessão do estádio, datado de 2013, em formato de parceria público-privada, é lesivo aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro, e desnecessário para a viabilidade econômica da concessão. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Bem, Cláudia estreia hoje no Centro Cultural Banco do Brasil a peça Diários do Abismo. O espetáculo é um formato autobiográfico feito em grande parte durante no ano de 1959. A atriz Maria Padilha vai contando fatos determinantes da vida da escritora Maura Lopes Cansado. O ingresso custa a parte de R$ 15,00 e a peça tem sessão única às sete e meia da noite. O CCBB funciona de quarta a segunda e fica na rua primeiro de março, número 66, no centro do Rio. A aluna cultural Ebert Viana na Maré promove nesta quinta-feira, a parte das cinco e meia da tarde, mais uma edição do projeto Cine Rabiola. Desta vez, o público vai assistir ao filme divertidamente. A entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone 3105-6815. A aluna cultural da Maré fica na rua Evanildo Alves, sem número, na Nova Maré. A Casa França Brasil abriga a exposição Flamengo Histórias de uma Paixão. Marcada para encerrar no dia 26 de setembro, a exposição gratuita conta com fotografias, vídeos, oficinas de artes, debates e espaços destinados aos torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. O horário de visitação da mostra é de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e nos domingos, das 10 da manhã às 7 da noite. A Casa França Brasil fica na rua Visconde de Itaboraí, número 78, no centro do Rio. A Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo, oferece aulas gratuitas de informática para a terceira idade. As aulas acontecem às quartas-feiras, de 1 às 5 da tarde, e abordam temas como sistema operacional, acesso à internet, downloads, envio de e-mail e uso do WhatsApp. Os interessados em se inscrever devem ir à Areninha às terças ou quintas-feiras, das 9 da manhã às 11 da noite, levar identidade, CPF e comprovante de residência. O endereço é a Avenida Marechal Fontenelle, número 5000. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro, agora na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O governo federal vai estabelecer banco de horas e normatizar a utilização do sobreaviso para servidores públicos federais. A medida vale para mais de 200 órgãos e entidades, incluindo empresas estatais, autarquias, fundações e empresas de economia mista. A proposta tem por objetivo aumentar a eficiência no serviço público. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão deve publicar ainda esta semana uma instrução normativa, estabelecendo os critérios e procedimentos em relação à jornada de trabalho dos servidores. A adoção do banco de horas será feita pelos dirigentes dos órgãos e entidades, caso seja do interesse da administração federal. Os investimentos federais previstos na proposta de orçamento geral da União em 2019 vão cair para um menor nível desde 2006. Esses dados foram revelados à Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, e a proposta enviada pelo Executivo no fim de agosto, reserva R$ 27 bilhões para esse tipo de despesa. Esse valor é 71% inferior aos R$ 92 bilhões reservados no orçamento 2013, ano em que os investimentos bateram recorte. Os investimentos englobam obras públicas e a compra de equipamentos. Em relação aos valores executados, o relator estima que, pelos dados realizados até agosto, é possível que os investimentos encerrem 2018, com um leve crescimento em relação a 2017. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu vetar o ensino domiciliar de crianças, conhecido como homeschooling. Pelo voto da maioria formada, a Constituição prevê apenas um modelo de ensino público ou privado, e não há lei que autorize o ensino em casa. Até o momento, seis ministros votaram pela inconstitucionalidade da modalidade de ensino, que ocorre quando os pais não matriculam seus filhos em escolas públicas ou particulares e orientam os estudos em casa. Já votaram nesse sentido os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O julgamento continua para a tomada de votos de Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia. Ainda sobre o SDF, o ministro Edson Fachin concedeu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o relatório da Polícia Federal, que finalizou o inquérito que tem o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco como investigados. Nesse prazo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deve decidir se denuncia os acusados ao Supremo, solicita o arquivamento do inquérito ou aguarda o término do mandato do presidente e envia a investigação para a primeira instância da justiça. De acordo com a Constituição, o presidente não pode ser responsabilizado por atos fora do mandato. O inquérito trata de fatos investigados quando Temer era vice-presidente. No Rio de Janeiro, 10 horas 35 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. A empresa fabricante de Lego planeja descartar a produção do respectivo brinquedo com uso de plástico e substituir por material sustentável até 2030. O produto que deve trocar de lugar com plástico tem característica bem brasileira, a cana-de-açúcar. Atualmente, o Lego já fabrica brinquedos conjuntos feitos à base de plantas, mas o material não parece pronto para ser produzido em grande escala. Agora, os usuários do Instagram não somente vão ter o recurso de marcar outras pessoas nas fotos que já existiam, como também vão poder marcar nos vídeos. A ferramenta ainda está sob fase de testes, portanto, uma pequena porcentagem de usuários do Instagram podem utilizar. Diferentemente de como aparecem as pessoas em forma de tags nas imagens, no vídeo o usuário vai ter uma lista de pessoas que aparecem nele ou de quem será chamado a atenção para ver a postagem. Um inglês chamado David Larimer criou um pequeno jardim dentro de um garrafão de vidro. No entanto, a novidade é que a última vez que esse senhor molhou a planta foi no ano de 1972, exatamente. A vegetação continua verde e viva desde 1960. A única incidência externa ao longo de todos esses anos foi mesmo da luz solar, para que permita às plantas a prática de fotossíntese. A garrafa funciona como uma versão micro do que acontece em todo o planeta, pois o compartimento é todo fechado para que a umidade que age dentro da garrafa haja como uma espécie de chuva. Assim, bactérias que agem sobre as folhas caem, liberando gás carbônico o suficiente e pronto, o ciclo está pronto. Já pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um dispositivo que reduz a vibração produzida pelas pais dos helicópteros e converte o movimento em energia elétrica. Assim, é possível utilizar dessa conversão para circuitos eletrônicos, aumentando a vida útil, velocidade, segurança e conforto da aeronave. O aparelho ainda coleta a energia de vibração durante o voo, que pode ser usada em outros sistemas de baixa potência do helicóptero. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,500%. Dólar no câmbio comercial, R$ 4,1444 para compra, R$ 4,1455 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,8238 para compra e R$ 4,8248 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de agosto medido pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,7%. E a Bovespa opera em alta, de 0,63%. O Banco Central da Turquia elevou taxa básica de juros do país em 6,25 pontos percentuais nesta quinta-feira, passando de 17,75 para 24%. A elevação da taxa é uma tentativa do governo turco de acalmar os mercados financeiros após a inflação ter saltado para o nível mais alto em quase uma década e meia. A alta nos juros veio acima da esperada pelo mercado e pode aliviar as preocupações dos investidores sobre a influência do presidente Tayyip Erdogan sobre a política monetária. Mais cedo, antes do anúncio do Banco Central turco, Erdogan reiterou sua oposição à elevação da taxa de juros, dizendo que a inflação alta é resultado das medidas erradas adotadas pelo Instituto. E o Parlamento da União Europeia decidiu adotar um procedimento punitivo contra a Hungria por ignorar regras democráticas de maneira persistente. Com 448 votos favoráveis, 197 contrários e 48 abstenções, a moção foi aprovada na sessão plenária em Estrasburgo. Essa foi a primeira vez em que a legislatura europeia recorre ao chamado artigo número 7 contra um país membro do bloco. A votação do Parlamento obriga os outros estados do bloco a estudarem o que fazer com a Hungria. Esse artigo prevê como sanção máxima a suspensão dos direitos de voto do Estado membro no Conselho da União Europeia, instância máxima de decisão do bloco e onde estão representados os estados-membros. As Coreias do Norte e do Sul devem inaugurar esta semana um escritório conjunto de coordenação para melhorar as comunicações. O anúncio foi feito pelo governo sul-coreano. O escritório é mais um passo no degelo entre os dois países após a recente reunião indo líder coreano Kim Jong-un e um enviado da presidência sul-coreana. De acordo com o Ministério Sul-coreano da Unificação, o escritório será um canal permanente de consulta e comunicação para melhorar as relações intercoreanas, as relações entre Estados Unidos e o Norte para reduzir a tensão militar. O escritório ficará na cidade norte-coreana de Kaesong, em uma zona industrial financiada pela Coreia do Sul, mas que foi fechada em 2016 como consequência das tensões entre os dois países. E o presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem executiva que prevê sanções contra a interferência estrangeira nas eleições dos Estados Unidos. Os departamentos de Estado de Tesouro vão decidir quais as sanções apropriadas contra países e outros atores que interferirem em eleições nacionais. A informação foi divulgada pelo assessor da Segurança Nacional, John Bolton, durante uma conferência com jornalistas. As sanções podem incluir congelamento de bens, limite ao acesso a instituições financeiras nos Estados Unidos e a proibição aos americanos de investirem em empresas que possam estar envolvidas. No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Projeto de lei pretende agilizar a abertura e fechamento de empresas pela internet. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Um projeto de lei que trameta no Senado Federal busca simplificar os processos de abertura e fechamento de empresas por meio da internet. É o que explica o autor do PL, senador José Gripino. Esse é um projeto que visa desburocratizar a geração de emprego pela via da internet. Pelo empreendedorismo de pessoas que queiram abrir uma empresa e que, por esse projeto, pela via da internet, pode abrir com muito mais facilidade ou, se for o caso, pode fechar sem nenhuma dificuldade. De acordo com o relator da proposta, senador Otto Alencar, é preciso acabar com a burocracia para abrir uma empresa no Brasil. Não pode-se mais ficar no Brasil passando 190 dias para abrir uma empresa, realizar uma série de procedimentos distintos em diferentes órgãos públicos, apenas para começar um negócio no Brasil. Em outros países, você abre isso em um dia, dois dias, através da internet. O PL está na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e ainda deve ser analisado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. Caso seja aprovado nas duas comissões do Senado, o texto deverá ser implementado no prazo de 12 meses. Reportagem Cíntia Moreira. Estimativa da safra de grãos cai 6,2% em agosto. Mais informações com o repórter Rafael Costa. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ter um resultado menor do que o esperado. Isso porque a estimativa do levantamento sistemático da produção agrícola feito pelo IBGE no mês de agosto apontou para uma redução de 6,2% na comparação com a safra do ano passado. Em números gerais, isso significa uma diminuição de 14,8 milhões de toneladas. Com a queda, a safra de 2018, segundo o levantamento, deve ficar em 225,8 milhões de toneladas. De acordo com o engenheiro agrônomo e gerente de safras do IBGE, Carlos Antônio Barradas, é preciso lembrar que o comparativo nessa situação deve ser destacado, uma vez que, em 2017, o Brasil atingiu a maior safra da história. O especialista salienta que esse resultado foi atingido graças ao clima favorável nas duas safras. Esse ano não aconteceu isso. As chuvas atrasaram, a consequência, a colheita da soja e do milho verão também atrasou, e aí a gente teve o plantio da segunda safra feito de forma tardia, entendeu? Sendo que no final do ciclo, esse milho segunda safra já pegou um tempo muito seco que prejudicou a sua produção. Apesar da queda, Carlos avalia que essa será a segunda melhor safra da história. A estimativa também detalha que milho e soja representam 92,8% da estimativa da produção do ano, com 87% de toda a área a ser colhida. No comparativo com julho, a produção do mês de agosto caiu 0,4%, cerca de um milhão de toneladas. O Mato Grosso é a unidade da federação com a maior produção de grãos do país, 26,6% ao todo. O Paraná vem na segunda posição, com 15,8%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 14,8%. Reportagem Rafael Costa. Professores de educação infantil e básica terão que fazer curso de primeiros socorros, e a repórter Cintia Moreira tem mais detalhes. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que obriga professores de educação infantil e básica a fazerem cursos de noções básicas de primeiros socorros. O procedimento vai valer para professores e funcionários de escolas públicas e privadas, além dos estabelecimentos de recriação infantil. O intuito é fazer com que esses profissionais consigam agir rapidamente em situações de emergência, enquanto o socorro não chega. De acordo com um dos autores do projeto, o deputado federal Ricardo Isar, do PP de São Paulo, essa lei vai ser conhecida nacionalmente como Lei Lucas. Isto porque em setembro de 2017, Lucas Begaliza Moura, de 10 anos, morreu ao se engasgar com o lanche durante um passeio escolar. Eu fui procurado pela mãe do Lucas, que morreu engasgado num passeio da escola, com um pedaço de sanduíche, porque não tinha ninguém para dar os primeiros socorros, né? Quando a ambulância chegou para fazer o segundo atendimento, já era tarde. E a gente pegou e apresentou a proposta legislativa. Ela tramitou muito rápido, foram 36 dias na Câmara dos Deputados, agora no Senado, e coincidência está fazendo um ano que o menino morreu. Por isso que a gente fala Lei Lucas, né? Segundo o parlamentar, só no ano passado morreram 810 crianças engasgadas no Brasil, tanto em escolas como em passeios escolares. E com a aprovação deste projeto, várias mortes poderão ser evitadas. Os primeiros socorros não só tratam da questão do engasgamento, como do afogamento, de queda, queimadura, choque. Então, se a gente capacitar os professores, os profissionais da área de educação, a gente vai evitar mais mortes como a do Lucas. O projeto já foi enviado à Presidência da República para sanção e agora, as escolas e estabelecimentos de recriação infantil vão ter 180 dias para se adaptar à nova lei. Reportagem Cíntia Moreira. Petrobras anuncia reajuste de 1,02% na gasolina. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Após uma semana de estabilidade, a Petrobras anunciou novo reajuste no preço da gasolina nas refinarias. Com um aumento de 1,02%, a gasolina passará a custar R$ 2,22 a partir desta quinta-feira. O último aumento havia ocorrido no dia 5 de setembro, quando a gasolina passou a custar R$ 2,20. Em julho do ano passado, a Petrobras adotou uma nova metodologia de reajustes, que agora acontecem até mesmo diariamente, levando em conta o câmbio e o preço internacional. É importante relembrar que não há certeza do novo preço chegar ao consumidor, já que é aplicado pelas refinarias. Cabe aos postos decidir se o reajuste será aplicado no preço oferecido ao consumidor. O preço do diesel, por outro lado, segue estável, custando R$ 2,29. No fim de agosto, a Agência Nacional do Petróleo anunciou um reajuste de 13,03% no preço após três meses de congelamento nos valores. Esse congelamento foi um dos pontos principais durante a negociação para o fim da greve dos caminhoneiros em maio. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Flamengo não conseguiu superar a retranca do Corinthians na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Conta tudo para a gente, Adriano. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, mano. Olá, o que houve? Para quem acompanha o Granjornal, com mais de 50 mil torcedores, o Flamengo mais uma vez mostrou a sua fragilidade no seu sistema ofensivo. Meio campo, meu conta do recado. São jogadores experientes, Diego, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá teve uma atuação bem discreta, apesar de ter chegado ontem mesmo pela manhã, depois de ter jogado no dia anterior com a seleção brasileira. Ele atuou o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, mas ficou, deixou a desejar. Mas o Flamengo ainda mostra muita carência, principalmente no seu ataque, onde o técnico, como o Alisson Bebele, já testou o Henrique Dourado, não deu certo. Testou o Uribe, também não funcionou. O Vitinho também, ontem, saiu vaiado, assim como o jogador Uribe, também. Os dois que começaram a partida de ontem, eles deixaram a desejar um lance típico, que a gente pode definir essa fragilidade. Foi no final da primeira etapa, que o Vitinho fez uma boa jogada pela ponta esquerda, e cruzou o Uribe e furou a bola. Simplesmente isso. E o Corinthians, que tem uma equipe bem fragilizada, é uma equipe inferior, tecnicamente, se a gente levar em consideração a equipe do Flamengo, mas se comportou da maneira que tinha que ser. Porque ele não poderia jogar igual no Maracanã, com o público todo contra. Teve quase 3 mil corinthianos ontem, marcando presença no Maracanã. E o Corinthians fez certinho todo o esquema, para quem quer se classificar em uma competição de mata-mata. Arrancou o empate, e agora pode jogar para uma simples vitória, na Arena Itaquera, no próximo dia 26. Um novo empate leva a disputa para os penais. E ontem, em relação a alguns jogadores, que estavam com a seleção brasileira, e também com a seleção colombiana, que era o caso do Cueja, todos eles também tiveram algumas duas atuações. O Cueja foi bem... O Fagner, que se envolveu naquela polêmica, que eu cheguei a comentar com vocês ao longo dessa semana, também não pôde atuar muito, por conta da sua lesão. Saiu, foi substituído na segunda etapa. E o Flamengo agora tem esse problema pela frente. Vem agora um clássico com o Vasco da Gama, o jogo que acontece no sábado, em Brasília. O time do Flamengo tem essa oportunidade agora para resolver isso. Tem outros jogadores das categorias de base. O Lucas Gabriel, eu não entendo, até porque a diretoria rubro-negra não promoveu a sua sessão para o time principal, já que ele foi um dos destaques da equipe na Copa São Paulo. Tem também o Lincoln, que renovou o contrato recentemente com o Flamengo. Foi jogador decisivo, principalmente na classificação do Flamengo. Na fase anterior, diante do Grêmio. Então, o Flamengo tem várias coisas para resolver quando se trata em relação ao seu ataque, que deixou a desejar. Outra situação que deixou a desejar, e muito, e não é de hoje, são as laterais. O René e o Rodinei são bons jogadores, mas eles deixam muito a desejar na questão de apoio. O Rodinei, para ser uma ideia, eu contei ontem, foram quatro vezes que o Rodinei avançou para a ponta direita. Ele não aceitou um cruzamento sequer. A torcida do Flamengo já perdeu a paciência com esses dois jogadores, e com as suas reservas também. Por incrível que pareça, o Flamengo não tem jogadores laterais nem entre os titulares, nem as reservas. Fica sempre naquela expectativa, o melhor é aquele que está no banco de reservas. Independente da ordem. Então, o Flamengo tem que reformular, porque é aquilo. Um time que quer ser campeão de grandes competições, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem que ter um bom elenco. O Flamengo, nessa virada de Copa do Mundo, perdeu grandes jogadores, perdeu o Felipe Viseu, que apesar de ficar boa parte do início da temporada lesionado, quando foi preciso, ele deu conta do recado, marcou seus gols. O Vinícius Júnior estava em sessão, mas todo mundo sabia que ele ia se apresentar ao Real Madrid. Então, ficou essa falta de planejamento por parte da diretoria. Também o Guerreiro, que ficou esse imbróio durante todo o primeiro semestre. Acabou que partiu para o Internacional, mesmo agora ele não tendo condições de atuar por conta da punição vigente pela FIFA. E com isso, o Flamengo tem que repensar em muito, porque o time que quer ser campeão tem que ter um bom elenco, não só um time titular. Exatamente. Tem que resolver essa questão também, como caso que é o São Paulo. O São Paulo tem bons jogadores, o Internacional tem bons jogadores, tanto no time titular, quanto no banco de reservas. Quando eles preciclosam, eles dão conta do recado. Então, essa é a situação que o Flamengo tem que rever. Agora, o Corinthians foi muito bem. Tiveram oportunidades, eu lembro de um lance capital, que o Lucas Paquetá recuou a bola, e o Douglas entrou sozinho. Ele e o Diego Alves, mas acho que na pressa também, ele acabou mandando para fora. Outro desafio negativo ontem, e isso ficou evidente, principalmente na primeira etapa, a péssima qualidade do gramado do Maracanã. Você percebia que a bola não corria, a bola quicava. Toda recuada que acontecia, tanto para o Cássio, do Corinthians, quanto o Diego Alves, no Flamengo, era um perigo. Era perigo. Então, é mais uma situação que o Flamengo tem que rever junto com a concessionária. A sorte que agora, o Maracanã vai dar uma pausa, vai para essa troca do gramado. serão apenas duas partidas, se não me falha a memória, que vão acontecer, entre final de setembro e início de outubro. Se, se, posso recorrer depois, Flamengo e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, e um jogo do Fluminense, contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana. Essas são as únicas partidas. As outras, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, vão ter que rever os estádios. Fluminense, aliás, está vendo já isso, pois, durante esse período, ele tem duas partidas, pelo Campeonato Brasileiro, uma contra o Grêmio, outra contra o Paranaclube, está negociando com o Botafogo, para a utilização do estádio Nilton Santos. Acredito que o Flamengo, deve seguir o mesmo caminho, já que ele não deve utilizar, toda a cota que ele tem, de vendas, para outros estádios, apesar do jogo com o Vasco da Gama, acontecer na capital federal, isso ser de responsabilidade do Vasco da Gama, não cabe ao Flamengo. Então, a gente fica nesse mercê. A gente não vai ter o Maracanã, e os clubes vão ter que correr atrás do prejuízo, para ver outros locais. Vamos ver alguns números aqui, da partida de ontem, para ter uma ideia da superioridade do Flamengo. O Flamengo teve 23 oportunidades, contra 4 com o Corinthians. 23 chutes. Só uma boa, o Corinthians não acertou uma bola sequer. Puxa, impressionante. Para a gente ter uma noção, da estratégica corintiana de retranca. E, aliás, eu estava até conversando com um amigo meu, o Jair Ventura, que recém chegou ao Corinthians, e a gente usou o mesmo esquema que ele já colocou quando comandava o Porta Fogo. Um esquema de três volantes, com dois jogadores na ponta, que era o caso do Jadson e o Gabriel. E, lá na frente, o Romero também resolvendo a situação, puxando os contra-ataques. E isso já funcionou em outras oportunidades também no Santos, e agora funcionando com o Corinthians. Agora, me resta saber como vai ser o comportamento do Corinthians no jogo em Itaquera. Porque a gente sabe, como já falei aqui, o Corinthians é muito inferior ao Flamengo, em relação à qualidade. O Flamengo pode aproveitar os contra-ataques. Tem jogadores rápidos, como é o caso do Elton Ribeiro, o Berrio, que acabou de voltar. Então, ainda está tudo aberto. Eu senti até, eu até estranho, essa sensação de derrota por parte de alguns torcedores. O Flamengo tinha tudo para ganhar. Sim, são 180 minutos, tudo pode acontecer, como pode acontecer também na outra semifinal entre Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro, mais uma vez, mostrando que sabe jogar fora de casa. Venceu ontem o Palmeiras pelo placar de 1x0, o gol no início do jogo com o Parcos. Mais uma vez, a gente até brincou no futebol, que é a chamada Lei do Ex. O que é a Lei do Ex, para quem acompanha? É aquele jogador que já atuou por uma equipe e quando joga contra essa equipe, ele faz o gol. O Parcos, que teve grande destaque com o Palmeiras, e agora fez o gol com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro também precisa só de um simples empate para, enfim, avançar para que pode ser a sua segunda final. E o Cruzeiro mostra aquilo que eu vim falando na questão de elenco, que está na frente, está na linha de frente na Libertadores, vai começar a semana que vem a disputar as quartas de final, pode garantir a sua vaga na final da Copa do Brasil, e está entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Time que quer ser campeão de grandes torneios, tem que ter um bom elenco. Fica esse aprendizado não só para o Palmeiras, mas para todas as equipes do futebol nacional. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governo do Rio anuncia que vai pagar salários de servidores ativos e inativos hoje. Justiça do Rio de Janeiro determina cancelamento da concessão do Maracanã. Supremo Tribunal Federal vota contra a validade do ensino domiciliar. Procuradoria Geral da República tem 15 dias para se posicionar sobre inquérito contra o presidente Michel Temer. Coreias do Sul e do Norte anunciam abertura de escritório conjunto de coordenação. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina a medida que aplica medidas contra interferência estrangeira em eleições. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Rafael Costa. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.